Música Nem posso sair dessa porra Fala galera, eu sou Jota Velana e está começando mais um vídeo no meu canal Hoje a gente vai tocar o tempo Chegaram pra luz E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês playlist de sertanejo Que eu coloquei a enquete lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês E vocês preferiram sertanejo do que internacional, né? Será por quê? Todo mundo gosta de sofrer Então vamos sofrer junto com nós, que hoje eu trouxe convidado pra vocês Que é da música sertaneja também Vem pra cá Fala aí galera, eu sou o Matheus Santini Sou músico, sou convidado do Jota Velana Estamos participando hoje aí do... Playlist de sertanejo de 2020 Isso aí, tamo junto A gente chama e não sabe nem o nome do vídeo Então a gente vai trazer pra vocês as músicas que a gente está escutando E que vocês também acho que escutem Escute Que vocês escutem também Eu vou deixar o Instagram nosso aqui embaixo O meu TikTok aqui embaixo também O link de tudo está aqui embaixo Então vai lá pra vocês conferirem que a gente segue vocês também Vamos lá pra primeira música Que é a minha Minha primeira música que todo mundo escuta Eu achei que era um homem que cantava, mas é uma mulher Então vamos lá S de saudade, Luiz e Maurílio Zeneco e Cristiano Bora lá S de saudade E essa foi Se estou com S de saudade A gente vai empolgar um pouquinho aqui Mas vocês não ligam não, tá? É isso Agora a música do Matheus Vai pro... Segunda música Vambora O nome da música é Ainda Tô... É isso não? Pra falar? Vá O nome da música é Ainda Tô Aí, Eduardo Costa Essa sofrência aí Ainda Tô Aí Tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ah, essa foi a segunda música da Playlist Sertanejo Bora que agora é a minha, hein? Eu sou lógica Usa o que já fica em casa Você não é? Fica em casa e bebe com nós Próxima música Vamos lá que o senhor vai procurar aqui Henrique Juliano Liberdade Provisória Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Próxima música dessa playlist Ai meu Deus Próxima música dessa playlist Liberdade Provisória Henrique Juliano Estava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Sou preso na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Essa foi a terceira música da playlist Se vocês estão gostando Não esqueçam de deixar o like aí, hein? Se vocês não deixaram o like, já sabem Acontecer nada Se sou eu, vou ficar triste Mas deixa o like aí Se inscreva no canal Siga nós no Instagram É isso aí, galera A próxima música é Como ou sem mim Na versão Gustavo Lima, hein? Simbora! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim O embaixador falando de amor Eita, nóis! Próxima música Penúltima música da playlist Bora lá! Agora vamos sofrer Essa porra Eu gosto de sofrer mesmo Eles vão sofrer Essa porra É nóis Quem gostou bate com ele Gostou paciência É nóis Essa porra Lembrando que Não esquece de passar álcool gel Nas mãos Não mostra a marca que não tá pagando Ah tá Então eu vou passar Um pouquinho na mão aqui Entendeu? Você vai passar no pé também pra passar Um pouquinho na língua também Não, repita isso em casa Muito bom Solta aí DJ Solta aí DJ Próxima música Marília Medoza Brasil Segura pior Rainha da sofrência Bora lá Marília Medoza Graveto pra vocês Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se nossa paz Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Cada vez nós Matheus Eu não sei cantar isso não Vamos fazer uma outra Vamos fazer uma outra então O que nós vamos fazer? Não sei Vamos fazer uma sofrência Não vai rádio só da gente Sai do vídeo não Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Liga pra mim Eu não ia pra ele Pra ele Não chore por ele Por ele Próxima música e última música dessa playlist De sertaneia Se vocês quiserem parte 2 Comenta aqui nos comentários Coloca nos comentários aí Se vocês quiserem Se vocês quiserem funk, sertaneia, ju Qualquer coisa também Seguem no instagram Arroba já da velana Isso mesmo Seguem o Matheus Santini no instagram Viu? Tamo junto O link do instagram está aqui na descrição pra vocês Lembrando que minha live também será Dia 16 de maio Live do Matheus Santini No youtube e no facebook Seguem lá então Me sigam no instagram que eu vou estar Que eu vou estar divulgando também Pra vocês ficarem sabendo Então bora lá pra última música Então galera Essa música é do Henrique Juliano É uma música que eu gosto muito De curtir na balada Alô bebê Deu falta de você Alô bebê Deu falta de você De novo Alô bebê Deu falta de você Alô bebê Deu falta de você Oh se deu falta Oh se deu falta Assim assim ó Alô E aí vamos ali tomar uma Aonde No tempo ali na esquina Você eu acabei Morri Se eu tô bebê Deu falta de você Alô bebê Deu falta de você Se eu tô bebê Deu falta de você Que oi Vai Vila bagunça não Então você tá encerrando o vídeo Não Então galera Eu vou encerrar a minha parte Foi um prazer Foi um prazer muito grande Participar aqui do canal do João Vitor Segue ele lá no instagram Arroba jvlana Segue ele também É Segue eu também Matheus Santini Um Mas o que Mas se inscreva aqui no canal Ative o sujeito E a notificação Deixa seu like Se tiver gostado Coloca nos comentários Se vocês quiserem mais E é isso Espero que vocês tenham gostado E fui Fui Coisas Hoje a gente vai tocar o tempo Chegada a outra luz Se quiser volar Então demorou